É hora de saber as últimas notícias da cultura, chegando o nosso giro cultural que destaca hoje o Festival de Cinema de Caruaru. Estão abertas até o dia 25 de abril as inscrições para o Festival de Cinema de Caruaru. O festival é voltado para curtas e longas metragens brasileiros e latino-americanos contemporâneos. Trata-se de um espaço de difusão da cultura local, de intercâmbio entre realizadores, de incentivo às produções locais e de formação de público para o cinema independente. A edição 2022 será online e presencial.